Voltamos a apresentar com Clemente Drago, De Coração para Coração. Na sintonia do amor, da saudade, da paixão, da música e da poesia, você está com De Coração para Coração. Vamos iniciar o terceiro bloco com Coney Francis, Stardust. Se não me engano, quer dizer poeira de estrelas. Coney Francis, Stardust. 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 Um cantor carioca romântico, né? Dick Parney, Somos Dois. Somos Dois, Começo de Vida, Nós Dois e Uma Simples História de Amor. Coney Francis, Stardust. Coney Francis, Stardust. Coney Francis, Stardust. Somos Dois, Seguindo na Vida, Somos Dois, Seguindo na Vida, Somos Dois, Somos Dois, Somos Três. Com os olhos brilhando de felicidade. Somos dois, somos três. E aí foi de coração para coração, para você, somos dois com o Dick Farney. Cantinho da emoção Momentos especialmente reservados para a sua sensibilidade e para o seu devaneio. Nas asas da poesia, da música e da reflexão. De Afonso Romano de Santana, Limites do Amor Condenado estou a te amar nos meus limites. Até que exausta e mais querendo um amor total, livre das cercas, te despeça de mim. Sofrida na direção de outro amor, que pensas ser total. E total será nos seus limites da vida. O amor não se mede pela liberdade de se expor nas praças e bares, em empecilho. É claro que isto é bom e às vezes sublime. Mas se ama também de outra forma, incerta. Proibido é que o amor às vezes se liberta. De coração para coração, sons que comovem. James Taylor Eu vejo agora a frente Quando você está em descoberto e descoberto E você precisa de ajuda em casa E nada, nada está indo bem E aí Close seus olhos e pense em mim E pronto eu vou ser lá Para se abençoe Se inscreva no canal. 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 E aí